Bom galera, eu estou no stand da Soul, mais uma bike de speed lançada aqui na Shimano Fast 2018, essa é uma edição limitada, que carrega o nome do Murilo Fischer, muito bacana a bicicleta, bastante leve, um cara experiente como ele, ajudou a construir essa bicicleta desde o projeto até o lançamento aqui, muito bacana, promete também, bicicleta da Soul vou mostrar o detalhe aqui para vocês Bom, primeiramente geometria, o Murilo como um cara experiente, ajudou a construir essa bike aqui todos os detalhes de geometria, tudo que ele acredita que ajuda um ciclista a se desenvolver é uma bike para campeões, ele faz questão de falar isso é uma bike que foi desenvolvida para a competição Bom, detalhe de pintura, como eu falei, a Soul está desenvolvendo um projeto que chama Soul Paint que é de customização de pintura, e essa foi a pintura escolhida pelo Murilo Fischer para essa edição limitada que carrega o nome dele Com rodas em carbono da Lightweight, dispensa comentário para quem é do meio do ciclismo de estrada, sabe do que eu estou falando roda muito leve para compor esse projeto do Murilo Fischer Canote e selim também tudo em carbono Grupo Sran, Red, Eletrônico Ou seja, tudo que tem de melhor no mercado, eles empregaram nessa bicicleta aqui Bom, a gente falou com o Murilo, como não pode deixar de ser, uma bike desenvolvida pelo cara Tudo da melhor qualidade, carbono torai, rodas da Lightweight, canote, bidon, selim, tudo em carbono Essa bike aqui está com 5,8 kg, ou seja, uma máquina abaixo dos 6 kg Então a Soul veio aí para construir uma bicicleta que realmente vai competir com as bikes topo de linha do mercado Bom, galera, lançamento da Soul Essa é a Soul Sift Muito bonita a bike Você não vê nenhum cabeamento Ele é todo interno É uma bike com grupo mecânico Então tudo é mecânico aqui Com cabeamento interno Sensacional a bicicleta Já com pneus aí de 28 Grupo 105, é o novo 105 É sensacional esse grupo Todo em carbono também Eles não colocaram preço, mas conversando com o pessoal aqui A estimativa é que essa bike aí chegue em torno de 14, 900, 15 mil reais Já com freadisco, é tendência no mercado Freadisco hidráulico Sensacional a bicicleta também É sensacional a bicicleta também